No posto de saúde, usuários estão reclamando muito do horário das farmácias. As portas das farmácias nos postos são fechadas, segundo informações, nos horários mais interessantes para a população. E tem aumentado o número de pessoas insatisfeitas. Claro que o nosso programa trabalha agora com a intenção de levar esse caso às autoridades que trabalham com a saúde pública em Anacuara para ver se não existe realmente alguma falha no sistema de abertura e fechamento das farmácias dentro dos postos de saúde. Quem sabe o horário não esteja realmente condizente. Carlos, bom dia. Você fala de que bairro, Carlos? Eu falo da Vila Xavier, Madalena. Da Vila Xavier, né? Agora, por exemplo, você foi a primeira pessoa que nos telefonou comunicando que realmente o horário é totalmente, vamos dizer, fora de propósito. Me conta a história para a gente poder conversar com o pessoal da saúde e tentar rever essa postura. Olha, o que acontece é o seguinte, os postos de saúde, pelo menos aqui na Vila Xavier, ele abre às sete horas da manhã. A farmácia abre às oito e meia. Aí o posto segue o seu atendimento normal até às dezesseis horas. A farmácia para às onze e volta, acho que a uma hora da tarde e até às dezesseis. Significa o seguinte, se você perde de trabalho para ir no médico às sete horas, você tem que aguardar até às oito e meia para ser atendido. Se você vai no horário do almoço, você não tem farmácia para pegar a medicação. O meu filho, a semana passada, nós passamos pelo pronto-socorro às quinze e trinta, por quase dezesseis horas. Aí eu vim correndo aqui para o posto para pegar a medicação. Quando cheguei aqui, dei com a cara no portão. Isso era dezesseis e vinte, dezesseis e vinte e cinco no máximo. Quer dizer, no pronto-socorro não deram remédio porque nos informaram que o posto da Vila estava aberto. Aí nós viemos correndo, chegou no posto da Vila e estava fechado. Não existe um entendimento entre eles como que a gente fica como usuário.